Que motivo é pintar? Cara, desde quando eu comecei... Eu comecei lá atrás, quando eu era criança, né? Então, durante um período eu tentei recordar porque eu comecei, né? O motivo é ter começado lá atrás. E aí foi uma experiência assim... Eu tinha trocado de escola, aí eu encontrei uma galera nova e eu tava tentando me encaixar com essas pessoas, né? Fazer novos amigos. Só que eu não tinha nada em comum com eles. Só que eles desenhavam. Era uma coisa que tava meio na moda, assim... Naquela turma, né? Na época. Aí eu comecei a me aproximar do desenho pra poder me aproximar das pessoas. Era uma busca de me conectar com as pessoas. E aí foi um processo de experimentando e trabalhando isso. Só que, no final das contas, eu não consegui nem desenhar bem na época e nem me aproximar das pessoas. Foi meio que uma tentativa falha assim. Só que o desenho acabou continuando comigo. Eu continuei desenhando durante a vida toda. Só que era mais um hobby mesmo. Era uma coisa bem... Bem assim, pra passar o tempo. Uma coisa que eu fazia porque eu gostava, mas também não tinha um foco profissional. E hoje em dia, o motivo continua sendo o mesmo, sabe? Eu percebo que eu ainda uso o desenho como uma ferramenta pra tentar me conectar com as pessoas. E isso também no Venora foi muito importante. Porque foi justamente através do desenho que eu consegui conectar o pessoal do Venora. Eu sempre gostei muito de animação japonesa. Gosto muito do estudo de Biblia. Gosto muito de Evangelion. Eu gosto mais do visual até do que da história, sabe? Sempre foi uma coisa que eu gostei bastante desde pequeno. Eu não sei se isso aparece muito no meu trabalho, sabe? Eu acho que talvez não seja uma referência que eu use diretamente como uma cópia, sabe? Uma coisa de estilo. Mas é mais uma inspiração, sabe? Mais interna. A faculdade toda eu fiz pensando em trabalhar em desenho gráfico. Eu não tinha em mente trabalhar como ilustrador. Mas eu acabava sempre fazendo alguma coisa relacionada à ilustração durante a faculdade. E nessa época o César estava lá também, ele estudava na mesma faculdade que eu. E ele era uma baita inspiração, né? Porque ele já estava entrando nessa questão da ilustração desde o começo da faculdade. Ele já tinha esse foco desde o começo. E aí eu fui vendo que existia esse caminho que eu não conhecia. E quando eu terminei a faculdade e eu tinha que escolher aí seguir um caminho específico, eu vi que eu não queria seguir para a área de design. Então foi aí que eu falei, eu vou seguir para a área de ilustração. E aí foi meio que uma decisão tomada e eu pensei em tentar até o final do ano conseguir alguma coisa. Se eu não conseguisse nada, aí eu teria que recorrer ao design mesmo. Cara, eu nunca tive um foco muito definido, sabe? Eu nunca tive uma empresa que eu queria trabalhar, ter um projeto específico que eu queria fazer. Eu sempre tive vontade de experimentar bastante, de trabalhar para o máximo possível de empresas, para o máximo possível de projetos diferentes e conhecer. Eu acho que eu tento ficar aberto a essas oportunidades. Eu tenho um projeto pessoal que eu comecei a desenvolver durante a época da faculdade, que se chama O Senhor da Lua. É baseado numa história que eu inventei quando eu era criança lá atrás, quase para compensar a falta das pessoas que faziam a minha vida, sabe? Eu não tinha essa conexão com as pessoas, então eu ficava a passar muito tempo sozinho no prospectivo. Então eu ficava imaginando umas histórias muito loucas, assim. E O Senhor da Lua foi uma história dessa época. E isso ficou comigo durante a vida toda até a época da faculdade. E aí quando chegou na faculdade, que eu tinha que fazer o TCC, eu pensei, pô, agora é o que eu faço, né? Eu fiz design gráfico, só que eu não tinha nada do que eu tinha feito na faculdade que eu queria fazer de TCC. Não era nada que eu queria levar para frente. Então eu voltei lá atrás para esse projeto. Só que eu desenvolvi ele um pouco e depois parei. Eu me dava o conselho de acreditar que no final vai dar certo. Eu sempre tive muita dúvida se esse caminho de ilustração iria dar futuro para mim, sabe? Se eu iria ter uma vida estável, se eu iria conseguir dar orgulho para os meus pais. E no final dá, sabe? Hoje em dia eu olho para trás e vejo que toda a preocupação que eu tinha na época era infundada. Eu acho que é muito mais uma coisa, uma inspiração e um foco mais claro, artístico assim, do que o conteúdo em si, sabe? Eu fiquei muito tempo da minha vida trabalhando sozinho, sabe? E sozinho a gente evolui, só que a gente vai muito devagar. E junto a gente caminha muito mais longe. E aí 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 E aí